Dá pra levar essa aqui do Hong Kong por 5? Não dá pra fazer por 5 conto pra ajudar a gente? Fórmula 1 2000, 20 conto é isso mesmo? Mas o que tá acontecendo aqui, é feira do rolo? Ah tá, ele liga mas não funciona. Funciona mas tem que arrumar. Tá certo, ó. E esse aqui dá pra fazer por 5? Hoje tem a melhor feira do rolo de São Paulo com os youtubers do Rio de Janeiro. Aí canalha, se inscreva no canal do 1 Colecionador. Perfeito! Aí canalha, você não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve aí pai, dá trabalho pintar esses muros aí. Olha aí canalha, a chama aqui ó, umas moambinha rei aqui ó. Chama aqui uns joguinhos aqui de NES, aqui de Atari, é isso? O que mais ó, joguinho de Atari aqui ó, opa, Pitfall. Essa Pitfall aqui tá quanto pai? E aí mano, essa aí eu tô querendo um rumo de uma chance. Pera aí que ele tá vendo, ele tá atendendo ali ó. A chama aqui ó, umas 10 jogos em 1 só pela metade, é isso? Chegou o tranqueiro da Feira do Rolo, salve JK. E aí, tá tacando fogo nos caras aí ó. O que é isso aqui, é shopping? É shopping, é o que que tá acontecendo? Eu tô vendo o que que tem de 5 contas aqui, mas tá difícil aqui. É isso, vou arrumar um pouco de 5 contas. Arruma alguma coisa de 5 contas pra nós aí? Ó, quanto que você não falou a Pit, faltar quanto? 30 reais. 30 conto? Mas o que tá acontecendo aqui, é Feira do Rolo, é isso? É Feira do Rolo. Por 30 conto? Mas rapaz, eu posso pagar mais caro no Mercado Livre? Pode, pode. Então, mas eu queria pagar o frete também, você vai fazer por 30? Você vai fazer por 30 mesmo? É isso. Mas eu queria pagar o frete. Aí, aí você paga, você paga mais 5. Não dá nada pai, umas torres de R aqui ó, só buambinho ó. Zeradinho igual o Pijoninho. Aí canalha, não dá nada ó. Galerinha, tô passando vergonha aqui ó. Galerinha do Rio de Janeiro, que prestigiana aqui ó. KSK Up. KS Games e o colecionador. Não dá nada pai, Mega Drive. O passado é agora. Uh, uh. Viernes. Olha aí borracha, chegamos aqui ó. Opa, aqui é só, é qualidade né? Tem o que é de 5 conto aí pra nós aí? Tem os chaveirinhos aqui ó. Ah, os chaveirinhos? Esse aqui é por quilo ou como é que é? Quilo, já tá vendo aí. Olha aí ó. Opa, e essa Tekken 3 aqui ó. Só os idiotas perguntam o preço né? Tá marcado né? Opa, aqui ó. Tekken 3 no Play 1. Funciona no Play 5? O foda é comprar um Play 5 né, pra jogar Tekken Play 1 né? Aqui tem mais uns joguinhos. Ó, medalha de honra. Fórmula 1 2000. 20 conto é isso mesmo? É, o que que tá acontecendo aqui? É feira do rolo? Feira do rolo, 20 conto ó. Aí tem mais um aqui, 20 conto aqui, alguns outros CDzinhos aqui. Isso aqui parece CD de música, não? É música isso aqui? Isso aí é o demo do Play 1 FAT. Demo do Play 1 FAT. 50 conto ó, tá certo. Só no âmbito. Opa, Tekken 2 aqui ó. Com manualzinho, cartuchinho. E aqui é o que? Tekken 1? Ó, é a trilogia dos Tekken. O Tekken tá tendo. Aí, opa, Tekken tá tendo né? Então faz os 3 por 20, é isso? 3 por 25. Olha aí borracha, lembra do esqueletinho? Não dá nada ó, hoje o bicho tá malandro hein? Tá malandro. Cheio de corrente aqui ó. E agora ele tá com dois ói ó. Dois ói. Né, apareceu as mãos dele aqui ó. Esse esqueletinho tá quanto pai? Hoje 200. 200 conto ó. Os exemplares completinho todos. Tá certo ó. Ó, esse aqui tá... Opa, você é maluco mano. Dá um sorrisinho pra câmera. Olha aí pai. Pessoal tá discutindo aqui o bagulho. Tá louco aqui. Gospe aqui pai, gospe aqui, gospe aqui. Sai do meu vídeo. Sai da minha pera. Sai da minha pera. Ó gente, encontramos aqui umas mambinhas de qualidade. Ó, mouse do Play 4. Olha que legal, mouse do Play 4. Esse aqui, opa, uns Skylanders aqui. E olha o que a gente achou aqui legal ó. Achamos umas revistas. Ó tio, quantas revistas dessas? Tio foi foda, né? Tio foi foda, né? Esse cara é gravada na internet. Pai, esse cara foi famoso ali no YouTube. Não dá nada pai, ó. Cinco conto cada uma, é isso mesmo? Vamos levar por quilo? Ó JK, tem o que de cinco conto aqui JK? Ajuda nós aqui. O JK, ele tá me seguindo aqui pai. Ele tá a feira toda. Pai, é o seguinte. Sai da minha feira. Mas tá nos preços do shopping. Nos preços do shopping, pai. Mas tá sempre se encontrando nas praças de alimentação. Nas praças de alimentação. Não dá nada pai. Não dá nada pai. Aqui ó. Mas sabe por que que esse daqui tá cinco reais? Por quê? Que é do Batman. Você tá a Mulher Maravilha aí a dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Mais barato a Mulher Maravilha? É, pô. Batman é único. Olha aí gente, ó. A feira aqui tá estralando, tá cheia ali ó. Melhor pastel de Guarulhos aqui da Praça Oita. Que é o do Márcio. Salve, Márcio! Aí ó. Chega junto aí rapaziada. Melhor pastel de Guarulhos aqui ó. E bora lá. Vamos continuar aqui na feira aqui ó. Olha nós aqui pai. Só Muamba de qualidade né. Uns Action Figure. E esse aqui pai? Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Esse é o campo. Opa. Larga o olho que é meu. Isso é maluco. E esse é o Goro, esse aqui? Isso é o Goro. Quanto que tá um desse aí? Esse vai fazer quarenta. Quarenta? Como é que tá acontecendo aqui? É Feira do Rolo é isso? Feira do Rolo. Opa. Praça Oita. Praça Oita aqui ó. Não dá nada. Cadê os de cinco? Tem algum aqui? Não. Não tem não? Não. Vai cargar. De cinco é o que tu vai deixar pra pagar o café. Olha aí ó. Ou esse aqui ó. Gente, agora olha quem os canalha que tá aqui junto comigo aqui na feira. Dá um liga. Uou! Rapaziada do Rio de Janeiro aqui ó. Prestigiando aqui a Praça Oita aqui em São Paulo. Fique forte. Não dá nada. Beijo pras crianças. Beijo pras crianças. Olha aqui pai. Muamba de qualidade. Não vai não, vai não ó. Não vai não pai. Vou comer um pastel de frio. Ó, tá a briga aqui. É biscoito ou é bolacha? É bolacha rapaz. É biscoito. É biscoito. Ó, o cara vem lá do Rio de Janeiro pra mudar a nossa palavra aqui. É bolacha rapaz. É biscoito mano. É bolacha caralho. Olha o pacote. É biscoito. Não, não. Não é bolacha. E esse aqui dá pra fazer por cinco? Dá. Carlinha, parcelinha. Financia, Cabo de Bahia. Financia. Cinco conto aqui? Os caras tão discutindo se é biscoito ou bolacha. Eu tô querendo pagar cinco contas aqui nessa Super Mario aqui, mas tá difícil, né? Tá difícil. Ô pai, ajuda nós aí pai. Fazer parcelinha pra você aí. Quanto dá pra fazer numa dessa aqui? Vinte vezes de cinco reais. Vinte vezes de cinco reais, vinte vezes cinco dá... Trinta contas? Trinta contas. Sorta cem só de raiva? Olha aí, cem contas aqui gente. Então as bombinhas aqui. Opa, um FIFA 64 ali ó. Nem sabia que existia aqui ó. E tem um Master System aqui da Tecto. Controlinho raro. Controlinho aqui de... Esse aqui é raro? Diz que é. Diz que é. Dá pra fazer com outro deles. Você que tem que falar. Você que é o colecionador... Não, então, mas... Esse aqui é de Master, né? Esse aqui é uma cópia do Mega, né? Tem razão, né? Tem razão. Opa. Vou deixar até um card aqui pra galera que tá acompanhando aqui, né? O card é legal, né? Dá bem com o pessoal. Tem aquele unbox daquele controle lá com telinha programada lá. Então, já no próximo vídeo já. Isso. Ele tá até passando aqui na tela aqui agora. Olha o controlezinho passando aqui que bonitinho, ó. Tá vendo? É, cara. Eu tô falando pra você já no próximo vídeo. Esse aqui não dá pra fazer cinco conto? Dá, né? Mas tá certo. Amizade é a mesma. Não dá pra fazer um descontinho de cinco. Descontinho de cinco. Olha aí, rapaziada. Encontramos aqui o... Josimar. Josimar é inscrito do canal aí, ó. Manda um salve pra rapaziada aí, mano. Salve, rapaziada. Vamos se inscrever no canal O Colecionador. Tamo junto, é nóis. Dá nada. Não dá nada. Isso é melhor que uma virgem. Pra ser doido. Valeu, galera. É, canalha. Dá um liga. Já se inscreve aqui no canal aqui pra dar essa força pra gente. Agora a gente vai visitar a melhor banquinha da feira, que é a banquinha do Rodrigão, né? Salve, Gê. Salve, salve, Rodrigão. Bom dia. De novo. Bom dia. Nós estamos se contando pra fazer alimentação. Rodrigão, o que tem de cinco conto aí pra nós aí? Fala pra gente. Falei gripe. Opa, opa. Essa fonte da Tectó é cinco? Isso aqui, ó. A droga. Futebol. Mas nem por quilo, Rodrigão. Você quer cinco conto, Rodrigão? Tá doido, mano. Tá doido? Esse doido aqui tá... O JK tá pior que arroz de feira. Tá em todas, pai. Não é cinco, não? Não, cara. Pô, ajuda a nós aí, Rodrigão. É, logo, tá ajudando. Ajudando desse jeito? Beleza, beleza. Beleza, beleza. O que tem de cinco conto? A gente não tem mais nada, não, vai. Leva por cinco, vai. Dá pra levar essa aqui, Dong Kong, por cinco? Não dá pra fazer por cinco conto pra ajudar a gente? Aqui, assim, calma, joguinhos, ó. Isso aqui é cinco conto? Cinco, velho. Aqui, ó. Ele mostra o outro. Ah, tá. Mas aqui é por quê? Por quilo? Ah, já começou a atirar. Ih, já começou. Agora, esse aqui é esse aqui. É original, cara. É o Guileve, aí, ó. Guileve. Biba, biba, bumbum. Japonês. Biba, biba, bumbum. É, cara, não foi isso aí. É os Bridgons? Biba, biba, bumbum. Ah, você lembra? Esse Rodrigão não tem problema. Pode dar aquela assuntos aí, como é que é? Não. É japonesa, né? E o que tem aqui, Rodrigão? Não, tem o que é de cinco conto aqui pra nós? Além da fonte. Faz alguma coisa pro cara de cinco conto, hein? Erra aí, ó. Só ia usar o piratinho. Mas eu quero gastar dinheiro na sua banca. Cinco. Esse aqui é os de cinco? Esse aqui. Esse aqui é de cinco. É, ó. Não, esses aí é por quilo, né? Leva os três. Esse não. Não, esse aqui não, Rodrigão. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eles dão de graça no Kinect aqui, pai. Não dá nada. Não dá nada. Olha aí, ó. Só as vumbas aqui, ó. Uh! Fábio aí na sintonia. JK ali, ó. Só perigo. Perigo. E o Rodrigão, o Rodrigão? Os caras pensam que a gente... A gente tem que falar isso aqui, porque os caras pensam que a gente tá zoando aqui, tá aloprando o vendedor, mas a gente é amigo, pai. Mas é, bolo. Fala que é, cara. É meu pato, mano. Fala que é, senão já era. Verde o mortal, street, pequi. Olha lá, cheio de conversa, cheio de conversa, cheio de conversa. Cheio de conversa. Eu falei que era pra você falar que a gente era amigo. Não era pra você falar... Já ficou sério, já amigo que bate no outro, já... É foda. Vou até cortar isso aqui na edição, porque o Rodrigão tá falando besteira. Eu não gostei dessa brincadeira. O Rodrigão já tá falando que a gente tá comprando um negócio aqui. Não, 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 não. Eu não perco pra ele no Tekking. Eu não perco. Eu não perco. Olha aí, rapaziada. A galera do Rio de Janeiro tá todo mundo em peso aí, ó. Faz barulho aí, rapaziada. Você é maluco, filho. Bora lá. Bora lá. Vamos encontrar os bagulho de cinco contas aqui, ó. Cadê o JTK, mano? Cadê o JTK? Ah, o JTK não tá aqui, mano. JTK faz cada joguinho desse aqui por cinco contas, né? Tá com fome aí, ó. Ô, o pau dinossaurinho com fome aqui, ó. Comendo até as motos. Eita, esse aqui é os de cinco? Como é que faz isso aqui? Parcelinha de cinco. Parcelinha? Parcelinha? Mas como é que faz isso aqui? A vista no Pix 4,50? No Pix 4,50, né? Olha aí, ó. Motinha. Nós temos aqui uns joguinhos aqui, pau. Essas carteirinhas aqui? Essa daqui é aquela zoolográfica? Que não vira, não se transforma? Quanto que é uma dessas daqui? Vintão? Dos Cavaleiros do Zodíaco? Já tem contrato com a emissora, manchete, se comprar uma dessas? Licenciada. Licenciada? Olha só. Mas por que não tá virando? Ah, tá virando sim, ó. Opa. Vinte e quanto aqui, ó. E aqui tem o quê? Muamba de qualidade? Olha que legal. Coisa mandada isso aqui. Aqui é o porquê? Os de quilo? A caixa? Como é que faz isso aqui? Opa. É 12 quilos. Aqui é supa, aqui... Não, e aqui? Aqui é de quilo, né? É, aqui é de quilo. Aqui, ó. Opa, olha só, gente. Porque é tudo quilo, 50 conto. 50 conto leva tudo aqui, ó. Leva, 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 caralho. Um galo leva tudo? Não dá nada. E aqui? Como é que faz aqui? Aqui é por quilo também, né? É, aqui é por esse de... Opa! Para tudo, borracha. Para tudo. Achamos um meguinho, pai. Olha só. É. E esse meguinho aqui? Esse aqui é o Mega Brasil. É o Mega... É o Songa. Esse aqui é o Songa. Original. Original. Na feira do rolo. É o Fiat. Do lado do rio. Não é isso? Quanto que é um desse aqui, pai? 40 conto no estado. No escuro. No estado do quê? De nervo? Não, porque é o Songa de São Paulo. No Songa de São Paulo. Tá no estado de nervo esse aqui. 40 conto, ó. Funciona? Não, no estado, né? No estado. Já tá falando, São Paulo. Não, sinceramente, ele tá dando imagem, mas o som não tá saindo. Ah, tá. Ele liga, mas não funciona. Isso. Ah, tá. Funciona, mas tem que arrumar. Isso. Tá certo, ó. Emoções fortes aqui agora, pai. É, galera. A rapaziada do Rio de Janeiro veio prestigiar as feiras do rolo aqui de São Paulo por um final de semana. Emoções fortes, podemos sentir. E logo mais, o colecionador estará visitando as feiras do rolo do Rio de Janeiro, hein? Aguardem, tá? Se você é novo no canal, já se inscreva. E eu deixei esses vídeos aqui pra vocês irem acompanhando as últimas atividades do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E que Deus dê saúde a todos! E que Deus te abençoe a todos. Tchau. Obrigado.